Eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar, passe o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Eu vou deixar você voar, bater nas suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater nas suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim E eu já fiz de tudo pra te convencer Mandei rosas vermelhas lindas pra você Falei de amor Fiz uma canção Fiz uma canção A lua se foi e nem vi o sol ao chegar Acreditei que o tempo não ia passar Foi ilusão Enquanto houve razão Enquanto houver razões eu não vou desistir Se for pra eu chorar, quero chorar por ti Porque não te esqueço Vou te esperar Passar o tempo que for Deixe bem guardado esse nosso amor Sei que eu te mereço Assim, assim Eu vou deixar você voar, bater nas suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim Eu vou deixar você voar, bater nas suas asas pra longe de mim Mas só pra ver você voltar E toda arrependida me dizer Amor, te quero sim